Música Unisma Ativista Pro-RTL declara apoio ao candidato do Presidente da República Francisco Guterres Lolo e a eleição segunda volta. Música Candidato na Enrua no dar zeração Fratellin. Candidato Gerardo Muzorta no dar primeira zeração no Francisco Guterres Lolo no dar segunda zeração. Também Unisma Ativista Pro-RTL, lá o candidato na Enrua, Ranesan Futumano, mas também o candidato Ida, que tem a capacidade e a experiência RACIC. Porta-vou o setor Unacroma, Zil Weirio, perdido a Tete. Antes de ir a votar a ONU para Cairela Xanana Guzmão, Zera Muzorta, no dar o Mata-Ruag para o Presidente da República. No orro em lor, ir a votar a bandeira Fratellin, rodilore Francisco Guterres Lolo no segundo mandato, rodilideira o Estado de Né. Agora ir a votar a bandeira Fratellin, rodilore Francisco Guterres Lolo no segundo mandato. Ato completa, minha missão, onde consolida RTL, corre-a-corro-sofá, nebe-que-simete-rela, RDTL, desde Loran Ida, Fulao-Tobro, Tinang-Rinrua, Rua, Tó-O-Hin-Loran. E a segura RTL, mudar o país não alinhado, não bloco, não amante da paz, e o mundo reclamar. A justiça pode assegurar o povo no direito, combate a corrupção, no lor, progresso, progresso real, para o povo mover no Morristiak. Voto nebe, foba a bandeira Fratellin, o camarada Luolo, nia fotografia. Laos contra irmão José Manuel Ramuzorta, maibé, fo liberdade, ba irmão Horta Rásic, catac, irmão José Ramuzorta, diacliu, helanafatin e heliur, no libre, rodilão, saiba exterior. Também, a experiência diplomática bot, nebe, iha, bele concentra atenção, ba futuro, iha, Europa Leste. Ato hapara, labele habelar, ba fatinciluk, no sai, ba funu nuclear. Alerta ba líderes, matenek nai, no pobo sira, nebe horas ne, hakarak dudu, sirenia candidato, ba puder, atu, labele haredet, ba sitação nacional, maibé, tenki rolamós, consensia conabá, sitação perigosa, nebe, mundo internacional, assoro. Comissário político setor 1 na Croma, José T. Quilira Satete, tambahareba capacidade candidato Jerramuzorta, no dar diplomata, precisa coloca tuir nefatin. Tambahareba capacidade, sirrenrua ninian. Catóis ramus nos emafratilin, lumus emafratilin e resistência, e dida que ni capacidade. Nebe amareliu, ramuzorta ni capacidade da diplomacia, o diplomata, bot tebeves, oi ne de Komenos Hatete, simundo, qualquer nação, e a independência e a relação. Então, dia que liu, ninho capacidade, bot, mantene, que nem mesmo ia, atenção, liu, mamundo. Dadauné, candidato a presidente da república, Francisco Guterres Luolo, José Ramos Horta, halau na campanha eleitoral, segunda volta, Nian, ia município, Sira, território nacional, atu, ganha, confiança, russo e povo, ou de belevota, basira, nenrua, ida, ba lidera, estado de Ané. Tui calendário, eleição, ba segunda volta, se halau, ialoram, sandu, resencia, fulano, abril, tinané. Bem-vindas semenas, GMN.